Caso de violência nas estradas. Um policial militar aposentado morreu em um acidente de trânsito na BR-230 em Marabá, Sudeste Paraense. O motorista do outro veículo não prestou socorro à vítima. Acompanhe. Uma noite triste para a família do policial militar aposentado Ferdinand Oliveira da Cruz, o Barreirinha. O PM seguia em uma motocicleta pela rodovia transamazônica sentido a São Domingos do Araguaia, quando sofreu um grave acidente. O acidente ocorreu por volta das 20 horas na BR-230, às proximidades do antigo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O policial reformado acabou colidindo com um veículo de passeio. O motorista do automóvel não prestou socorro e simplesmente evadiu-se do local. O trabalho pericial foi realizado. O condutor desse outro veículo já foi identificado. Seu advogado entrou em contato e se comprometeu a apresentá-lo para fins de esclarecimento. E o caso inicialmente é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro. A polícia faz um alerta aos condutores que aumentem os cuidados no trânsito, para que evitem acidentes. Outro alerta é que não se deve fugir do local sem prestar socorro. Quem age assim pode responder criminalmente. E pessoas que porventura se envolvam em acidentes ou colisões no trânsito, é bom se dizer que a lei obriga a prestação de socorro. Ou prestar pelos seus próprios meios ou acionar o socorro médico. No caso, o condutor do outro veículo não adotou essas providências e essa responsabilização criminal dele será apurada. E é amplamente divulgado que tem que prestar socorro em caso de acidente. A gente segue por aqui porque foi preso no Rio de Janeiro um homem foragido da justiça paraense. Quem traz as informações ao vivo é Kelvin Ranieri. Oi Kelvin, boa noite para você. Ele teria matado uma pessoa em Abaitetuba? Teria sim, Carol. Boa noite para você e a todos que acompanham o Jornal RBA ao vivo. Esse crime foi em 2007, após uma pega de bar. A gente tem as imagens da prisão, então, desse homem aí, que foi através de uma cooperação das Polícias Civis do Estado do Pará e também do Estado do Rio de Janeiro. Como você informou, Edivandro Campos de Barros foi encontrado em Macaé nesta quarta-feira. Ele com seu irmão, Evandro Campos de Barros, foram acusados e condenados pela morte de Erlan Vanderlei dos Santos em 2007, como eu disse, com um golpe de faca na região do Abdome, no município de Abaitetuba. Edivandro Campos foi condenado a 15 anos e Evandro Campos de Barros a 17 anos. Inclusive, Evandro também estava foragido e foi preso no começo desse mês de outubro em Embarca Arena. Eu volto com você, Carol. Aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. Kelvin, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite para você. E um padeiro que estava desaparecido desde o dia 11 de outubro foi encontrado morto em Marabá. Você acompanha todos os detalhes na reportagem de Leonay Brasil. Um corpo do sexo masculino foi encontrado ao lado de uma motocicleta. De acordo com a perícia, uma das pernas estava quebrada. No IML, foi identificado como John Pablo da Silva Souza. O corpo de John Pablo foi encontrado embaixo da ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins, no sentido São Félix, Nova Marabá, com uma das pernas quebradas. E já em avançado estado de putrefação. A polícia civil vinha investigando o desaparecimento do John Pablo desde o dia 11 desse mês. O trabalho de necropsia não identificou nenhuma lesão característica de homicídio. E pelo contexto e pelas lesões apresentadas, o Pablo caiu com a moto de cima da ponte. Tudo indica que houve um acidente de trânsito. O jovem padeiro de 27 anos estava desaparecido desde o último dia 11 de outubro, quando saiu de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, não sendo mais visto. Desde então, iniciou uma verdadeira caçada por John. A irmã dele chegou a dar entrevista à RBA TV, pedindo ajuda à população para encontrar o irmão. De acordo com a polícia científica, John não tinha sinais de violência pelo corpo. A polícia trata o caso como acidente de trânsito.